O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós Estamos aqui na rodoviária de Juquitiba, mais conhecido como ponto de ônibus grande E olha só, nessa noite um ato de vandalismo acabou afetando os taxistas aqui da rodoviária Estou aqui diante do Marquinho, Marquinho bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Marquinho, teve um ato de vandalismo aí essa noite, essa madrugada? É, foi mais ou menos pelas voltas das 4 de 29 da manhã, tinha uma passageira aqui na rodoviária para pegar o ônibus Aí ela ligou no meu telefone e disse que o morador de rua estava estourando a porta com a barra de ferro Aí está aqui para você registrar a porta estourada aí, olha Olha só, no momento, aqui está aqui, olha, dando na porta Que é da salinha dos motoristas, olha só Eles já fizeram aqui um reparo Já fizeram um reparo aqui, mas a porta foi toda estourada E só estava essa passageira aí que estava aí, Marquinho? É, só essa passageira aqui O que deve ter deixado ela muito assustada, né? Porque o cara arrombou a porta aí, né? Ela pega o ônibus de manselha, ficou muito preocupada com ele Na situação dele, está andando pela rua Muita gente está vendo a situação que ele está andando na rua Só não vou dar essa característica da pessoa porque a gente não sabe se é ele mesmo Certo, mas é esse que todo mundo vê aí na rua, né? Suponho que seja assim Pelo que ela falou, né? E Marquinho, ele subtraiu alguma coisa aí? Não, ele pegou alguma coisa de alimento que estava ali para comer só Mas é coisa, pegou uma maçã, as coisas que ele estava aí, mas isso aí Certo E Marquinho, te preocupa a situação dele aí na rua? De repente ele pode, ele arrombou uma porta De repente ele pode atingir uma pessoa Quatro horas da manhã, tinha uma munícipe aqui aguardando a condução, né? O que se preocupa é que outro dia ele estava tirando a parte íntima dele aqui na rodoviária, né? Ah, ele já praticou... Ah, estava tirando a parte íntima dele aí Muitos oradores viram aí Você já fez uma reportagem dele, você não lembra que estava no seu site Que ele estava caindo lá perto de Goiama na rua Certo É, o Crás também tem que tomar providência, né? O Crás aí tem que tomar providência, tem que estar internar Entrar em contato com a família, que a família também é responsável, né? Mas tranquilo então, Marquinho Está registrado aí ato de vandalismo na rodoviária Segundo informações aí, é de um morador de rua Bem conhecido na cidade, bem conhecido porque Já virou uma ícone aí na cidade E até agora todo mundo esperando que o Crás de Juquitiba tome providência, né?